Gente, olha só, eu comecei a olhar aqui os resultados da Mega Sena, né? Dá uma analisada, que de vez em quando eu dou uma olhadinha. E eu percebi que o número 7, ele saiu várias vezes, não 07, mas o 7, gente, dezenas com o número 7 se repetiram sequencialmente aqui, ó. Concurso 2685, agora, né? Então vamos voltar um concurso, ó, 47, né? Olha aqui, 17, ó, o 7 aqui. Aí vamos voltar pro 8.3. 57 e 47 e 27. Vamos voltar mais um. Olha aí, gente, a sequência. 17, vamos voltar mais um. 47, ó, 47 de novo. Vamos voltar mais um. 57, tá no 80, ó, vamos voltar mais um. 07, olha isso, como é possível, gente? 7, 7, 7, vamos lá. E pode ver que o 2 é muito raro, né? 37, ó. Cadê o 2, ó? Aí veio com 2, né? 0, 7. A gente tá no 77, ó. Olha o 7 aí de novo aparecendo. E aqui, acabou. Mas olha só, se a gente for pegar, por exemplo, o número 2. O 2 saiu aqui, né? 22, vamos lá. 32, 42. Vamos ver se com 2 vai ser isso. Não, né? Aqui já não aparece, ó. Vamos, vai, mais um. No 20, 26. Mas o 2 vai ser mais fácil, né? E mesmo assim, pode ver que o 7 apareceu mais. O 2 é mais fácil por quê? Tem o 0, 2, tem o 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8. Tipo, tem a sequência ali das dezenas do 20, né? Já o 7 não tem a sequência 70, 71, 72. Ele tá aparecendo aqui, ó. Como o segundo numeral. Ó, várias vezes, né? Como o segundo aqui. Que vai ser sempre 0, 7 ou 17 ou 27, né? Diferente do 20, que é o primeiro, né, gente? Vocês entenderam, né? Que ele vai sair sempre na segunda casinha aqui, ó. Ele vai sair no primeiro, né? Porque não tem... Vai até o 60, né? A mega. Mas olha aí. Só o 20, né? Porque também, né? Tem vários com 20, ó. Mas se for olhar o segundo número igual no caso do 7, que tá saindo aqui na segunda casa. No caso, na unidade, né? Aqui é a dezena. O 20 aqui, no caso. O 20 sairia na dezena. No caso, na unidade, ó. Pode ver que é... É mais difícil estar o 2, né? Olha aí. Será que é um sinal? Ai, ai. Mas é isso aí, gente. Essa é uma observação que eu tive hoje de manhã, né? É isso. Boa sorte. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri